Fala galerinha do youtube Fala galerinha do youtube Estamos com mais um vídeo aqui no canal do Misael Hoje eu vou estar ensinando Como jogar o Mini Milita Então vamos entrar aqui Então entrou aqui galerinha Então eu vou entrar aqui Tem como jogar online também galerinha Só que agora eu vou jogar só como ensinando Aqui é o survival Caramba Desculpa esse trem aqui Vamos entrar Vamos entrar Então eu estou fazendo um vídeo aqui Vocês tem que matar esses caras Esse aqui não Você é meu parceiro galera Esse cara aqui A gente tem que matar esses daí Aí galera Nossa Sai que hora Não é cara ali Não é cara... Eu me lembro. Vamos lá. Estou quase morrendo. Estou quase morrendo. Estou quase morrendo. Estou quase morrendo. Morri galerinha. Então. Vamos indo. Vamos indo. Vamos lá. Vamos lá. Por favor. Por favor. Galerinha. Por favor. Que é muito difícil. Tive que excluir muitos jogos. Para baixar. Para baixar. O. O aplicativo lá. De filmar. Não sei. Mobizen galera. Então por favor. Deixe seu like aí. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Canal iniciante. Então por favor. Deixe seu like. Então até. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.